Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal do Ateliê Toda Mimosa. Eu sou a Dani e hoje nós vamos fazer a bolsa Antônia, que é uma ótima opção aí para o dia dos professores. É uma bolsa bem prática, tem bolsos na frente, bolsos atrás, bolsos na parte interna. Para fazer esse projeto eu estou utilizando aqui a sargem impermeável lá da Avimor Tecidos, que é parceira aqui do ateliê. Tem o link do site deles aqui na descrição do vídeo e tem cupons de desconto, que é o Toda Mimosa. E antes de começar a aula eu quero te convidar a se inscrever no canal, a compartilhar esse vídeo e a deixar o seu like, porque assim você me ajuda bastante. Então agora vamos começar a aula. Para fazer a bolsa Antônia, nós vamos precisar cortar para o corpo dela a medida de 45 centímetros de largura por 38 de altura. 45 por 38, duas vezes no tecido principal, duas vezes no estruturador e duas vezes no tecido de fogo. Aqui na parte de cima nós vamos fazer uma caixinha de leite de um centímetro e meio, um centímetro e meio. E na parte de baixo de três centímetros, tá? Uma caixinha de três centímetros. Nós vamos cortar essas caixinhas no tecido de forro também. Ela vai ter três bolsos na parte da frente, um com zíper e dois sem zíper. O maior que é com zíper, a gente vai precisar cortar medidas de 23 de altura, 23 de altura, por 20 de largura. 23 por 20, uma vez no principal. Uma vez aqui no estruturador, né, que eu optei estruturar com o TNT, mas você pode utilizar a entretela, né, ou uma manta mais fininha. E a mesma medida no tecido de forro. Ela vai ter um zíper de aproximadamente 23 centímetros e um cursor. E ela vai ter dois bolsos, que vai ficar aqui do lado desse bolso com zíper. Pra isso nós vamos cortar a medida de aproximadamente 14 centímetros de largura por 20 de altura. Duas vezes no tecido principal, aqui eu também estruturei com o TNT, e duas vezes no tecido de forro. Vamos precisar de duas tiras de tecido medindo 45 centímetros de comprimento por 3 de largura. 45 por 3, e vamos precisar de mais duas tiras medindo 27 centímetros de comprimento, 27 por 3 de largura, tá bom? E ela vai ter um bolso na parte de trás, pra isso nós vamos cortar uma medida de 45 centímetros de largura por 20 de altura. 45 por 20, uma vez no principal, uma vez no estruturador, e uma vez no tecido de forro. E vamos precisar de uma tira de 45 centímetros por 3 de largura pra fazer o acabamento. E para os bolsos externos, né, nós vamos precisar, o primeiro aí eu vou utilizar a tela vôlei. Pra isso eu cortei uma tela de aproximadamente 46 centímetros de largura por 25 centímetros de altura. Vamos precisar também de um viés pra fazer o acabamento, quem quiser pode utilizar tecido, tá, pra fazer o acabamento na parte de cima. E o outro bolso nós vamos cortar a medida de 50 centímetros de altura por aproximadamente 20 centímetros de largura. Vamos precisar também de aproximadamente 48 centímetros de zíper e um cursor. Vamos precisar de duas tiras de alça de aproximadamente 72 centímetros cada uma. Tô utilizando aqui aquela alça chique. E nós vamos começar com o bolso que vai na parte da frente com o zíper. Nós vamos pegar aqui a parte principal, vamos pegar o zíper e posicionar o direito do zíper com o direito aqui, ó, da parte principal. E vamos na máquina passar uma costura aqui. E agora nós vamos pegar o tecido de forro, posicionar o direito dele sobre o direito do tecido principal e passar outra costura aqui. Fiz a costura, agora eu vou pegar o tecido de forro, jogar ele todo pra trás, puxar bem e rebater uma costura aqui. Rebati a costura e agora eu vou passar uma costurinha aqui embaixo, tá? Pra prender esse forro na parte principal. Aproveitei e passei as costuras nas laterais sem costurar o zíper. E agora nós vamos colocar o cursor, eu vou colocar pra ele fechar da direita pra esquerda, tá? Então eu vou pegar aqui, vou abrir o zíper, vou tirar um pedacinho dos dentinhos de um dos lados aqui do zíper, tá? Vou tirar aqui e vou colocar o cursor. Coloco aqui na parte maior, que eu não tirei o pedacinho, e depois encaixo na parte que eu tirei um pedacinho, e vou posicionar no meio. E agora a gente pode refilar as laterais e selar. E agora nós vamos pegar os outros dois bolsos, pegar a parte do forro e posicionar direito do forro com direito aqui da parte principal. Vai fazer isso nos dois bolsos, então direito com direito e vai passar uma costura aqui na parte de cima. Agora a gente vai pegar o tecido de forro, puxar ele todo pra trás, puxa bem pra ele não ficar aparecendo, e rebate a costura. Faça isso nos dois. Rebati, agora eu vou passar uma costurinha em toda a lateral nos dois bolsos. Pronto, agora nós vamos pegar esse bolso maior e vai encontrar o meio na parte de baixo dele, tá? Faz um pique aí, encontrando o meio. Vamos pegar o espelho da parte da frente e achar o meio na parte de cima e na parte de baixo dele. Aqui na parte de baixo a gente vai deixar um espaço de seis centímetros e meio, ó, pega a régua, posiciona, seis e meio. E aí você, com o gizinho que apaga, você pode fazer uma linha, vai encontrar o meio e fazer uma linha, tá? Nessa marcação. Então, marca bem certinho, seis e meio, e faz a marcação, vai ser onde a gente vai colocar os bolsos. Feito isso, encontra aí o meio da linha, posiciona o meio do bolso com zíper no meio aí da linha, bem certinho, tá? Pra ele ficar bem centralizado. E vai na marcação e passa uma costura aí, fechando esse bolso, o meio com o meio. Prendi o bolso, agora eu vou passar uma costura nas laterais. Agora nós vamos pegar aquelas duas tiras de vinte e sete centímetros, posicionar o direito delas aqui no direito do bolso que nós acabamos de prender, bem na extremidade, aqui na lateral dele, tá? Pra fazer o acabamento. Então, posiciona bem certinho, e o limite da costura vai ser aqui no zíper, tá bom? Vamos fazer isso do outro lado também. Posicionei direito da tira com o direito aí que nós acabamos de costurar, tá? Extremidade aí com extremidade, dessa maneira aí, e vai na máquina passar uma costura em cada lateral. Tá? Já fiz aqui a costura, prendi as tiras, agora nós vamos pegar aqueles dois bolsos que nós fizemos. E vamos posicionar ele, rente essa linha que nós fizemos abaixo, ó, deixa ela bem certinho. E a lateral aqui do bolso, nós vamos colocar rente a costura que nós acabamos de fazer. Então, encosta aí na costura, tá? E a parte de baixo na linha que nós fizemos, porque esses bolsos aqui, ó, o do meio vai ser maior, e os das laterais serão um pouco menores, tá bom? E agora, vai posicionar bem certinho, e vai na máquina passar uma costura, prendendo esse bolso. Aqui na lateral, aqui embaixo, e aqui na lateral também. Tá? E agora, eu vou repetir o mesmo processo com o outro bolso do outro lado, tá? Vou colocar e vou passar a costura. Passei a costura, agora eu vou refilar, porque o meu ficou um pouquinho maior. Agora, a gente vai pegar essa extremidade, encostar aqui na lateral do bolso, ó, fazendo essa dobradura. E depois, vai fazer uma outra dobradura pra fazer o acabamento aqui do bolso. E aí, passar uma costura. Vai fazer isso no outro lado também. Aqui, eu vou dar uma dica pra vocês. Vocês podem utilizar aquela fita dupla face e colocar aqui na extremidade do tecido. E depois, dobrar, porque aí vai ficar bem mais fácil pra costurar depois, tá? É, a dobradura vai ficar certinha. Olha só, eu vou até mostrar aqui pra vocês, ó. E essa parte aqui de cima tem que ficar igual a parte de baixo, tá, gente? Então, a gente vai dobrar e passar a costura. Agora, peraí que eu vou mostrar pra vocês de pertinho, pra vocês perceberem aí como que fica, ó. Vou pegar do outro lado, vou dobrar. Bem certinho. E aí, ó, como que fica? Passei aqui a fita dupla face, depois é só dobrar de novo e passar a costura. E aí, ó, como que fica? Costurei, agora eu vou tirar esse excesso aqui, ó, deixar rente aqui ao zíper pra fazer o outro acabamento. Agora, nós vamos fazer o acabamento na parte de baixo, aqui, e fazer aqui na parte de cima da parte da frente da bolsa. Vamos começar aqui na parte de baixo, nós vamos pegar aquela tira de 45, posicionar a direita dela com o direito do tecido, bem rente aqui, ó, aquela linha que nós fizemos. Vai na máquina e vai passar uma costura. Passamos a costura, agora a gente vai pegar essa extremidade, dobrar rente a costura que nós acabamos de fazer, depois dobrar novamente e passar uma costura, finalizando aqui esse acabamento da parte de baixo. E agora, nós vamos repetir o processo aqui na parte de cima. E nós vamos colocar rente ao zíper direito da tira com o direito aqui do zíper e vai costurar sobre toda a extensão. Então, vai passar uma costura aqui. Já passamos a costura, agora a gente vai dobrar rente a costura e dobrar novamente da mesma forma que nós fizemos na parte de baixo. E os nossos bolsos da parte da frente ficaram prontos. Olha só que bacana, gente! Ficaram lindos, né? Uma nova maneira aí de vocês aplicarem bolsos nas bolsas que vocês fizeram no ateliê de vocês. E agora, a gente vai colocar o bolso na parte de trás. E agora, nós vamos fazer o bolso da parte de trás. Então, vamos pegar aqui o forro, posicionar direito com direito e passar uma costura aqui em cima. Passei a costura, agora nós vamos puxar o forro aqui pra baixo, puxa bem e rebate uma costura aqui em cima. E rebatei a costura, agora eu vou passar uma costurinha aqui embaixo. Agora, eu vou dobrar esse bolso no meio e vou marcar o meio aqui na parte de baixo. Fazer um pique aqui. Pronto, agora eu peguei aqui o meu espelho da parte de trás, vou achar o meio aqui da parte de baixo. E vou deixar aquele mesmo espaço que nós deixamos na parte da frente, de seis centímetros e meio. E fazer uma linha. Tá? Então, pega aí a régua, faz a marcação seis e meio, faz a linha, encontra o meio da linha... Pega o bolso... Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, fiz a linha. Agora, pega o bolso, posiciona forro do bolso sobre o direito do espelho, meio com meio. E agora, é passar uma costura embaixo e nas laterais. Passei a costura e agora, quem quiser, pode dividir esse bolso ao meio ou então fazer três bolsos, né? Fazer um bolso maior no meio, fazer duas costuras e aí ficará três bolsos como na frente. Ou então, dividir ao meio e fazer dois. Eu vou fazer dois, vou passar uma costura no meio, dividindo esse bolso em dois. E agora, nós vamos fazer o acabamento na parte de baixo, da mesma maneira que nós fizemos na parte da frente, né? No espelho da parte da frente. Posiciona direito com direito, passa a costura, depois dobra e passa a costura novamente. Repetindo aquele processo. E agora, nós vamos fazer três bolsos. Prontinho, os bolsos ficaram prontos aqui da parte de trás. Agora, nós vamos colocar as alças de ombro. Então, nós vamos pegar o espelho da parte da frente. Nós já encontramos o meio aqui da parte de cima. Então, a partir desse meio, a gente vai deixar um espaço de dez centímetros para cada lado. Então, dez para cada lado, marca, faz a marcação aí com a caneta, do meio para cada lado, dez centímetros. Vai pegar aí a alça, pegar a alça de mão, alça de ombro, e vamos posicionar as extremidades dela nessa marcação que nós fizemos. Então, selas, extremidades, e coloca ela aí, rente a marcação que nós acabamos de fazer. Então, eu vou colocar aqui, eu vou colocar um clipe, vou fazer isso do outro lado, vou colocar um clipe, colocar a rente a marcação. E vou, na máquina, passar uma costura aqui, nessa parte de cima. Passar uma costura aqui, e uma costura aqui. Agora, nós vamos passar uma costura aqui, rente a esse acabamento que nós fizemos, mas sem costurar ele, tá? Sem costurar em cima dele, vai ser rente. Então, você pode pegar uma régua para você ver qual que vai ser a distância entre a base superior aqui do espelho e aonde você vai costurar. Então, marca aí com uma caneta, lembrando que você não pode costurar em cima do acabamento, tá? Então, essa marcação vai ser até o acabamento para essa alça dobrar depois. E é importante que você respeite essa medida, para que quando você for colocar a alça na parte de trás, ela fique na mesma altura da alça da frente. Costuramos, agora a gente vai dobrar essa alça novamente. E vai fazer uma outra costurinha aqui embaixo. A gente vai fazer uma costura em forma de um quadradinho. Vou fazer um quadradinho e depois uma costura no meio desse quadrado na diagonal, tá? Lembrando que essa parte aqui, ó, vai ficar solta, tá? Então, essa costura que nós vamos fazer é de aproximadamente dois centímetros, né? Esse quadradinho aqui embaixo é de dois centímetros. Vou fazer aqui e mostro para vocês. Olha aqui como que ficou, fiz um quadradinho com dois centímetros de largura aproximadamente e passei uma costurinha na diagonal, ficou parecendo um Z. Vou fazer isso do outro lado e vou repetir esse processo na parte de trás também. Pronto, finalizei a parte da frente e a parte de trás também, ó, fiz exatamente da mesma maneira. Então, os nossos espelhos, tanto da parte de trás quanto da parte da frente, já ficaram prontos e agora a gente vai reservar e trabalhar com os bolsos da parte interna. Vou começar aqui colocando o acabamento na parte de cima do meu bolso de tela. Então, eu vou utilizar aqui o viés boneon, vou encaixar na parte de cima, encaixa bem direitinho e vou passar a costura fazendo o acabamento. Lembrando que você pode fazer esse acabamento com o tecido. Então, já fiz aqui o acabamento com o viés, agora a gente vai pegar o outro bolso, vai posicionar direito com direito, vai passar uma costura e vai deixar um espaço aqui para a gente desvirar depois. E aí Passei a costura, agora eu vou tirar aqui esses cantinhos pra ficar com o acabamento bem bonitinho na hora que a gente for desvirar. Então, vou tirar aqui os quatro cantinhos e depois eu vou desvirar. Já desvirei e agora eu vou rebater uma costura aqui nessa parte de cima. E agora é pegar os espelhos do forro e posicionar os bolsos. Primeiro eu vou colocar esse aqui de tecido, vou centralizar, deixar um espaço aqui de aproximadamente dez centímetros da parte de cima. Vou na máquina e vou passar uma costura em toda a volta, prendendo ele. Já costurei e o primeiro bolso ficou pronto. Agora nós vamos pegar o outro espelho, pegar a nossa tela. Vocês vão perceber que ela vai ficar um pouco maior que o espelho. Nós vamos deixar aqui um espaço da parte de cima de aproximadamente nove, dez centímetros e passar uma costura em toda a volta, tá? Primeiro eu vou fazer aqui uns retrocessos aqui na parte de cima, pra esse bolso não sair do lugar. Então, eu vou fazer uma pequena costurinha aqui nessa parte de cima e agora eu vou passar a costura em toda a volta, prendendo esse bolso. Vou fazer essa costura aqui do lado avesso, porque assim eu vejo a modelagem do espelho. E agora é refilar aqui esse excesso de tela. Nós podemos agora dividir esse bolso. Você pode dividir ao meio, formando dois bolsos, ou você pode fazer três bolsos. Um mais largo e dois mais estreitos, tá? Isso aí eu vou deixar a critério de vocês. Eu vou fazer aqui três bolsos. Vou fazer duas costuras aqui, dividindo esse bolso maior em três partes. Ó, fiz a costura, dividi aquele bolso grande em três, ó. Os forros ficaram prontos. Agora nós vamos colocar o zíper. Já aproveitei, apliquei aqui a minha etiqueta. Minha etiqueta é lá da Oficina dos Badulakes. Tem o link do site deles aqui na descrição. E tem cupom de desconto para quem tiver interesse. Que é o Toda Mimosa. Então clica no link e vai lá conhecer a infinidade de produtos que eles possuem. Para valorizar ainda mais o seu trabalho. Então agora a gente vai pegar o pedaço de zíper. De aproximadamente quarenta e oito centímetros. Vamos posicionar aqui, ó. Vou destacar ele. E vou posicionar o direito dele sobre o direito do tecido aqui. Os dentinhos vão ficar virados para essa parte que tem maior concentração de tecido. Então ó, direito com direito, direito do zíper sobre o direito do tecido principal. E vou passar uma costura aqui. Coloquei aqui. Agora eu vou pegar o forro. E vou posicionar. Direito do forro sobre o direito aqui do tecido principal. E vou passar uma costura aqui. Vou puxar esse forro todo para trás. Rebater uma costura aqui. E agora nós vamos colocar o zíper no espelho da parte de trás. Da mesma forma que nós fizemos no espelho da parte da frente. E aqui pessoal, esse detalhe aqui da alça. Quem não quiser fazer desta maneira, pode aplicar a alça da maneira tradicional. Tá? Aqui é mais uma alternativa para vocês. Mais uma ideia, né? De como colocar a alça. Mas vocês podem ficar à vontade para colocar da maneira tradicional. Agora nós vamos colocar o cursor aqui. Então a gente vai colocar tecido com tecido. Vou tirar aqui o pedacinho dos dentinhos do zíper de um dos lados. Porque aí fica mais fácil de colocar o cursor. Vou tirar aqui um pedacinho. E agora eu vou colocar o cursor. Vou alinhar aqui tecido com tecido. E vou aplicar o cursor. Vou passar em tudo. Passo e depois passo novamente e deixo ele no meio. E agora a gente vai colocar direito para um lado. Forro para o outro lado. Coloca clipes em toda a volta. Deixa tudo certinho. Para a gente poder fechar a nossa bolsa. Então agora é passar uma costura em todos os lados. Aqui nas laterais. No forro também. Só que no forro a gente vai deixar uma parte aqui embaixo. Sem costurar para a gente poder desvirar a peça depois. E aqui pessoal, antes de passar a costura toda. Eu fiz uma costurinha naquelas partes de acabamento. Que eu quero que fique se encontrando. Para que a bolsa tenha simetria, tá? Então passa uma costurinha nessas partes. Depois faz a costura completa. E agora nós vamos fechar as caixinhas de leite. Então puxa aí bem direitinho para ficar bem retinho. Encontra aí costura com costura. E passa, né? Uma costura aí bem reforçada nas caixinhas de leite. Vou fechar aqui na parte de baixo do tecido que está estruturado. E do forro também. E agora é fechar a caixinha onde tem o zíper. Puxa o forro para um lado, o tecido principal para o outro e passa a costura. Agora é refilar esse excesso de zíper e selar. E depois desvirar. E agora é fechar essa parte do forro que estava aberta. Finalizamos a bolsa Antônia. Olha só que linda que ela fica, gente. Com tamanho excelente. Vários bolsos, né? Nós aprendemos aqui essas técnicas aqui de fazer bolsos. Que vocês podem aplicar em outras peças aí do ateliê de vocês. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Quem fizer já sabe. Marca lá o perfil do Instagram do Ateliê Toda Mimosa. Para que eu possa ver a sua bolsa e possa repostar lá nos stories. E se você gostou, deixa o like. Comenta aqui. Quero muito saber sua opinião sobre essa peça. Compartilhe esse vídeo. Para que mais pessoas tenham a oportunidade de assistir essa aula totalmente gratuita. Muito obrigada por terem assistido. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.